O Sasha fala, ô Suelen, você fica de indiretinho aí? Ela fala, eu não fico de indiretinho aí não, mas é que tá cheio de macho escroto nessa casa. Mas você tá falando pra mim, eu não tô falando pra você porque você é burro. Além de macho escroto, ela não banca, bancando, entendeu? Eu acho isso muito engraçado, porque ela não se segura. Ela tá ali sempre prestes a entrar em combustão, assim, eu acho engraçado. É verdade. Se o meu crime for me divertir com bagunça na fazenda, que me prendam, por favor. Que me prendam, por favor. Eu estou me divertindo. A gente tem que fazer um corte dessa sonsola, é muito boa. Porque eu estou me divertindo. Ó, eu só gostaria... Que me prendam, que eu tô sendo feliz, assistindo a fazenda. Porra, imagina essa noite que aconteceu ontem, cara. Sem Vanessa, sem Suelen, sem Sacha Baio, sem Camila Moura. A fundamental Camila Moura, que vocês vivem querendo eliminar, mas... Ontem ela jogou uma colher na madeira lá, sei lá o quê. O Toninho e Luciana escreveu. O que que está defendendo a Suelen por medo de encontrar com ela no faro? Traumas do carro. Eu vou pedir um autógrafo pra Suelen. De um autógrafo. E a Tatiana Milkway me chamou de ser o macho. Tá bom, tá bom. Ô, Bárbara. É o seguinte. Nós temos superchat, nós temos muitas mensagens e nós temos mais informações ainda hoje. Hoje nós vamos... Desmarque seus compromissos. Hoje nós vamos até o programa da IAS com o Leão. A uma data... Vamos. Por favor, vamos ler alguns superfílicos. E de novo, ô, Chete, vamos exercitar a gente não concordar com tudo, né? A gente pode discordar, não é porque a gente pensa diferente, que vocês são péssimos e eu sou péssimo. Na verdade, a Paula Nascimento falou, Chico, você é homem e careca. Imagina os esculachos que a Suelen pode dar. Mas é o meu sonho, eu saio sexta-feira pra ir lá gravar o Faro, pra tomar esculacho de eliminado da Fazenda. Quando isso acontece, quer dizer que vai ser bom, que vai ser divertido, que eu vou fazer drama no central do Dieguinho. É ótimo. Patrícia Paz. Suelen me ensina muitos palavras novos. Amei o Beirola. Porra, nós estamos em 2024. Todo mundo, homens e mulheres, deveriam poder falar Beirola da Piroca sem o Albert ficar ofendido. E ela vai ensinar mais, que ela já falou que vai ensinar uma lista de palavrões. Ela até reproduziu alguns ontem na madrugada. Exatamente. Incrível. O que mais? Sai da moita. Chico e Bárbara, acho que o Silvio tá obcecado pelo Sasha e é pessoal. Já a Vavi tá se crescendo pra cima só porque tá protegida pelo logo. É verdade. Boa. Gostei, sai da moita. Sai da moita. O que mais? Marília, né, Vinho? Será que Sidney queria o papel do metamorfo? É uma boa teoria, Marília Neve. Gosto da teoria. Grande Marília Neve. O que mais? William Doval. O grande momento da briga de Suelen com Sasha foi ela chamar ele de burro e do nada terminar a frase falando odeio quando o Nescau dá bolinha e seguiu a vida mexendo leite. Cara, mas eu também odeio. Quando a Suelen falou isso, eu me identifiquei muito. Falei, pô, eu odeio quando fica assim o Nescau, entendeu? Eu entendo a diva. A beirola do Nescau. A Lucilene. Lucilene falou, Chico defende a Suelen e é por isso que fica sem amigo. Eu tô amando você. E oi? Rogério, Chico leve a sério a garra dos corações ou você acha que a gente fica brincando aqui no chat? Pelo bem do entretenimento, Sufica Suelen. Bom dia. Desculpa, Rogério. É que eu me confundi. Hoje eu tava um pouco confuso aqui. Eu peço perdão. Amanhã eu vou fazer de novo e daí a gente vai caprichar um pouco mais. O que mais? Léo Lima Seguros. Vendo express, tomando minhas praias. Que delícia. Respeite sua sede. E a polícia, por favor. Aí, Chico Bane. Ah, Chico Bane. Aê, garoto. Valeu, Léo Lima. Ó, nós temos enquete de alguma coisa, ô, Xoengueira? Era de fazendeiro, né? Não, mas só aqui não tem de botalhada, de sei lá o quê, de nada. Ah, eles fazem depois da prova do fazendeiro. É, mas eu posso sugerir uma coisa? Eu vou, ó, quem você quer que vença a prova? Aí. Legal. Eu queria sugerir, eu vou mandar aqui, ó. Eu vou mandar no grupo e daí vocês mandam pro Xoengueira ou Ana Léo. Da enquete que eu fiz humildemente no Twitter. Bom. Quem que a galera quer que saia? Quem a galera quer salvar, quer dizer. No meu Twitter. Até, falando dessa enquete aqui que tá no chat, de quem você quer que seja fazendeiro, eu queria que a Suelen fosse fazendeira porque eu acho que ia ser o caos. Mas já que ela não pode que foi vetada, eu acho que ia ser muito engraçada a Vanessa sendo fazendeira. Do jeito que ela é perdida, assim, imagina. Ia ser maravilhoso. Ia ser esperado. Ia ser engraçado. E eu tô com uma impressão que, assim, ó, o voto pra ficar, ele às vezes ajuda a salvar o ranço. Eu acho que ainda tá em aberto essa roça. Por mais que aponte pra uma eliminação fácil e simples da Suelen, eventualmente não. Porque eu acho que ainda pode ter alguma organização ali da galera do Zelor contra o Yuri. Eu acho que ainda pode haver uma mobilização contra o Yuri. Veja, por exemplo... Ah, não. Eu mandei a errada. Porque essa aqui eu tinha feito a enquete errada. Mas até falando sobre isso que você tá dizendo, eu acho que a Suelen sai em qualquer cenário. Mas o que seria mais, assim, fácil dela se manter no jogo seria a Vanessa realmente sendo fazendeira. Porque aí ficaria o Yuri e o Sasha, que tem praticamente ali a mesma torcida. Porque as pessoas que apoiam o Yuri são as pessoas que gostaram dele ter ficado ao lado do Sasha. E aí com essa divisão de votos, se a galera do Zelor der uma ajuda ali pra poder eliminar o Yuri, aí é a chance da Suelen ficar. Mas acho bem difícil, assim. É a única possibilidade, a única esperança. É, exatamente. E vamos ver. Tem a enquete... Ó, quem você vota pra salvar? Pena que aparece quem que eu votei, né? Eu achei um pouco... Eu achei um pouco... Indiscreto isso da parte do Twitter. Ah, foi o senhor? Ah, ufa. Não, tá bom. É, porque eu não voto na minha própria. Tá bom, foi o Xinguera. Tamo junto, Xinguera. Ó, o Yuri tá com pouquíssimos votos pra salvar. Principalmente porque a galera que tá salvando o Sasha, entendeu? É essa a teoria da Bárbara. Mais uma canetada da Bárbara. Então, eu acho que existe, sim, um risco. Exatamente. Existe, sim, o risco do Yuri ir embora e a Suelen ficar. Eu não sei. Eu não sei. E que nessa altura do campeonato, eu nem sei se eu acharia tão ruim, sabia, Chico? Eu acharia maravilhoso. Porque as tretas do Yuri já estão mais do mesmo. Ele já mostrou. Ele já mostrou o que ele pode fazer. Mas daí, de novo, acho que o ranço aqui do chat, hoje, fica claro que não tem uma perspectiva muito boa pra sua. Não, vocês estão com muita raiva. As mesmas pessoas que lá na primeira semana estavam falando, fica Zé Love, a gente gosta de bagunça, a gente gosta de balbúrdia, viva Zé Love, viva Flor. Depois, passa um tempinho, nossa, a Suelen é demais. Por quê? Porque lá no começo, eles não gostavam de ninguém e agora já tem as suas paixões, já tem os seus amores, já tem as suas questões. E é normal. Esse é o processo normal. A gente não sofre. A gente não sofre assistindo reality show. É tudo de boa. É tudo profissional. Tá bom? Ô, Bárbara, teve ainda uma entrevista da Raquel ontem pro Selfie. Foi uma entrevista bem legal. Fiquei bem feliz. Acho que vale começar falando isso. Fiquei bem feliz de ver que ela tá bem, que ela já tá recuperada ali, pô, falando bastante. Foi super legal a entrevista. Eu gostei de verdade de vê-la bem e achei o papo legal. Ela participou do Aquecendo o Feno, é o nome do podcast do Selfie, teve uma edição extraordinária na noite de ontem. Aí ela falou o seguinte, não queria julgar as pessoas, queria que elas gostassem de mim por gostar da Raquel. Não porque sou irmã do Davi. Meu irmão está lá fora, vivendo a vida dele. Sei que tenho apoio de parte da torcida dele, mas não quero me garantir nisso. Daí ela falou que tinha passado mal, tinha ficado ruim e tal. Ela, acho que dois destaques. Dois destaques que a gente pode trazer aqui. O primeiro, que ela falou que o apelido de doutora, quem deu fui eu. Eu me senti o máximo com isso. Eu falei, pô, que diferença na vida de alguém. Foi maravilhoso. Eu também amei isso. Ele falou, o Selfie perguntou, pô, essa história de você ser chamada de doutora lá dentro, isso te incomodou de alguma forma? Ela falou, não, na verdade isso aconteceu depois que eu dei uma entrevista para o Chico Barra. E eu, o quê? Ele me chamou de doutora? E eu, pô, então está aí esse legado. E a outra coisa é que ela falou que a Gisele estava com ela na casa por interesse. Eu achei isso uma bomba, ô Bárbara Sá. Ela tomou todo o cuidado para não dizer isso. E aí o Selfie, muito ligeiro, mudou a pergunta. Ele perguntou primeiro, quem que você achava que estava lá só por interesse? Aí ela, vou ter que falar. Ele, então diga quem você acha que era seu amigo de verdade. Ela citou todos os nomes do grupão e deixou escapar a Gisele. Ele foi, pegou e perguntou da Gisele e ela acabou admitindo ali. E foi um bom papo também. Fiquei feliz de vê-la bem ali. Gostei da condução do Selfie, que foi tão empático nesse momento ali da Raquel. Mas ao mesmo tempo, sem deixar de fazer boas perguntas, de ser um papo interessante. Foi bem legal. Foi bom mesmo. E aí, voltando para quem ainda está dentro da fazenda, a flor está decepcionada com seus aliados. Agora de manhã, ela estava chorando na piscina, desabafou com o Zach, porque os aliados dela pensam que o dela está na reta. O Zach disse que quem falou... O Zach disse que quem falou isso foi o Zé Love. O Zach falou, se eu pensasse igual, eu não estaria vindo pedir desculpas. Eu estou vindo pela forma que eu falei, querendo que você fizesse o que eu queria. Você faz o que você quiser. A flor estava chorando. Acho que isso aconteceu muito, Bárbara Sarini, por conta da discussão com a Flora. A Flora trouxe de novo aquela situação da primeira semana. Ela voltou a afirmar que a flor foi racista com ela, que ela foi criminosa com ela. E aí a flor falou... A flor ficou meio sem chamo, porque ela achou que tinha passado. E não passou para a Flora. Então foi um negócio que deu uma desestabilizada nela ontem. E aí acho até que ela está um pouco assim, reflexiva e pensativa. Porque primeiro, ela só apareceu nesse momento do jogo. E ela, desde então... Apagou, né? E tiveram dois momentos que eu acho que acabaram pegando ali para a flor, para ela ficar mal. Que foi essa situação da Flora. E a segunda é que teve um... Em algum momento ali, ela disse que gostaria que os grupos acabassem e tal. E aí o Zé Love não gosta. Ele se incomoda quando ela fala isso. Então tipo, você está querendo que os grupos acabem, então não quer mais jogar em grupo com a gente? Ó, se você jogar sozinha, você sabe que você vai ser alvo de todo mundo e tal. Ele meio que dá esse toque nela. E aí ela fica assim depois. E aí ela tenta se explicar, mas não convence muito. Ela diz, não, eu queria que o grupo de lá acabasse. Ficou meio estranha essa explicação dela. É porque a flor, ela tem uma tendência a tentar puxar o saco quem ela entende que está numa posição de poder. Essa é a minha impressão. E aí quando a Adriane Galisteu fala, eu tenho falado para vocês que esse negócio de grupo não tem nada a ver. Ela pega esse gancho para ficar bem com a professora, sabe? Para falar se era dia das professoras ou não. Ela fala, é, então, eu também acho. Só que aí isso acabou se virando contra ela. Uma coisa que ela não precisava ter falado do ponto de vista de jogo ali, de nada e tal. Então, acho que tem esse fator. Vamos ler superchat? Chegou mais superchat? Não.